Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje no dia das manhã eu vim trazer um vídeo aqui super especial que frases que todas as mães de leitores falam Se você é leitor você já ouviu essa frase Mas lembre-se e tudo mais Mas antes de ir pro vídeo, roda a vinheta Bem pessoal, como eu falei pra vocês Eu vou gravar o vídeo aqui de frases que toda mãe de leitores fala E comemoração ao dia das mães Mas antes de ir pro vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho E receba todas as notificações do canal Mãos Leitores E se você não me segue lá no meu Instagram Eu vou deixar aparecendo em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim É claro, acompanha a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir Assim você vai ficar muito mais perto da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de rolação e vamos conferir quais frases que todas as mães de leitores fazem Mas chega de rolação e vamos logo pro vídeo Bem pessoal, fiz um enquete lá Um enquete, uma caixinha de perguntas lá no Instagram Para vocês colocarem lá o que suas mães falam com vocês Quando vocês estão lendo Frases que todas as mães de leitores falam E algumas eu vou falar por autoria própria que eu já vivenciei e tudo mais Mas vamos lá A primeira frase que toda mãe fala que é típica é Será que eu vou ter que tirar os seus livros para você começar a dormir cedo? A gente fala não, mas imagina Gente, mãe de leitores é um problema Por quê? Ela não pode ver você lendo porque ela acha que você está fazendo outra coisa Você pode estar sem fazer nada Você começou a ler Será que eu vou ter que tirar os seus livros? Será que eu vou ter que tirar os seus livros para você fazer isso? Para você fazer aquilo? Também temos aí a frase é Para de ler e vai estudar menina Você só fica nesse livro o dia todo Quando não é livro é celular É impressionante A mãe implica com o celular Mas quando você sai do celular para ir ler um pouquinho Sua mãe implica por causa do que você está lendo Fala se não é assim Também tem aquela frase que é Não passe com o meu filho perto de uma livraria que você vai ter prejuízo E tem aquela frase que toda mãe fala que é bem assim Não sei onde você vai colocar mais livros Todo dia eu compro livros Todo dia eu chego Daqui um dia a minha casa vai virar uma biblioteca Não sei onde você vai colocar livros E também tem aquela mãe que fala bem assim pessoal Aquela típica mãe que fala bem assim Quero ver se você vai ler todos esses livros que você está comprando Quero ver se você vai ler todos esses livros Você só vai comprar mais livros depois que você lê todos esses que você tem aí E se você não lê você não vai comprar Mas aí tem aquela frase que você chega para sua mãe toda encarecidamente Mãe compra um livro para mim Não vou comprar nada não Você já leu aqueles que você tem Eu vou lá no seu quarto agora e vou ver se você já leu Você não já leu nem metade daquele livro que você já tem E você quer mais livros? Você quer mais livros? Só vou comprar livro depois que você lê tudo aqui É pessoal Quem pensa que vida de leitor é fácil Não é fácil mesmo não É mãe não deixando comprar livro É mãe reclamando Você só vive com esse livro o dia todo Acho que daqui a pouco vai estar doido de tanto ler E tudo mais Mas foi um prazer estar compartilhando isso com vocês Eu acho que todos os leitores Todas as mães de leitores falam isso para você Fala que só vai comprar livro ano que vem Fala que só vai comprar depois de ler E tudo mais Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se identificado com alguma frase que sua mãe sempre fala Quando você está lendo Quando você compra livro e tudo mais Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho E receba todas as notificações do canal Mãos Leitores Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo Tchau